Olá galera do canal, tudo bom aqui com vocês? Hoje eu estou aqui para desejar uma véspera de Natal para vocês e até o final de ano para vocês. Final de ano e Feliz Natal para todos. Seu Natal seja bom, um monte de alegria, sorriem, sejam felizes, é isso aí que importa. O mais presente é o que importa no Natal, não é? O nascimento de Jesus. Esse é o presente do Natal, o nascimento de Jesus, olha que legal. O presente não é tão importante comigo como Jesus, não é galera? Então estou aqui para desejar uma vósa festa para vocês de Natal, agora na véspera. É o meu Natal que é agora dia 25 e é o final do ano. Feliz final do ano para vocês, que o 2018 chegue para a nossa vida, não é? Então, consegui que o 2018 chegue. Vamos alegar esse dia do dia, que o 2018 chegue para a nossa vida são os felizes para estar em breve. Então é isso aí galera, sejam muito felizes no Natal. O final do ano seja importante para a filha de vocês, com muita alegria. Que Jesus, o 2018 chegue com muita felicidade, com muita saúde e muita paz. Beijo para vocês, adoro vocês. Tchau! Tchau para vocês!